Se você quiser, você vai conhecer a vó e você vai conhecer a vó e a vó, a vó e a tunga e a vó. Você vai conhecer a vó Vó e a vó e a vó. Você vai conhecer a vó e a vó. A vó é a vó. A vó é a vó. Angola tem muitos lugares para construir, cidades, provinces e municipios. Olha isso! Essa bella vista, a vó é a vó. Você vai conhecer a vó que você vai conhecer... Essa é a vó. A vó é a vó. A vó é a vó é a vó. 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 Tchau.